Você pode ter nascido em uma família pobre, mas você pode escolher formar uma família rica. E tudo depende da sua atitude mental ou da sua mentalidade. Você tem mentalidade rica ou mentalidade pobre? Seja qual for a sua resposta, a boa notícia é que todo mundo pode mudar de mentalidade para alcançar resultados 10 vezes mais rápido. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Para entender a diferença entre ricos e pobres, a primeira coisa a observar é a atitude mental diante dos acontecimentos. Tudo depende da sua forma de ver o mundo. As pessoas ricas veem oportunidades, elas identificam o potencial de crescimento, elas pensam no retorno que podem ter. Já as pessoas de mentalidade pobre identificam os obstáculos, elas se concentram nos riscos. Elas tomam decisões baseadas no medo, porque a sua mente está o tempo todo à procura do que pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental é pensar, e se não der certo? Ou pior ainda, é afirmar que isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é um pouquinho mais otimista. A sua programação mental é pensar, eu espero que dê certo. Enquanto isso, os ricos assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida. A sua programação mental é pensar, vai dar certo porque eu vou fazer com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, eles têm confiança na sua capacidade e acreditam que se alguma coisa falhar, eles vão descobrir um outro jeito de ter sucesso. Os ricos aceitam o fato de que, em geral, quanto maior a recompensa, maior também é o risco. É uma lei da vida. Mas por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. E caso a vaca vá para o brejo, as pessoas ricas acreditam que vão dar um jeito de recuperar o seu dinheiro. Já a expectativa das pessoas de mentalidade pobre é fracassar. Elas não têm confiança na sua capacidade. Elas acreditam que se algo der errado, isso vai ser uma catástrofe. E como elas só enxergam obstáculos, elas não se dispõem a correr riscos. Só que sem riscos, não há recompensas. Aqui é bom ressaltar que estar aberto a aceitar riscos não significa ser um irresponsável. As pessoas ricas correm riscos calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, estudam, analisam e tomam decisões baseadas em informações sólidas. Mas cá entre nós, será que elas passam a vida inteira se informando, se preparando? Não. Elas se informam e aí tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Enquanto isso, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é ficar enrolando para começar a pôr a mão na massa. Embora elas digam que estão se preparando, a verdade é que elas estão simplesmente morrendo de medo. E por isso levam semanas, meses e até mesmo anos pensando no que vão fazer. E aí quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Enquanto elas se preparavam, o sujeito de mentalidade rica entrou em cena e ganhou mais uma fortuna. O autor do livro Segredos da Mente Milionária ensina um princípio conhecido como Preparar, fogo, apontar. Isso significa o seguinte Prepare-se o melhor que você puder no menor tempo possível. Depois tome uma atitude e aí vá se corrigindo no caminho. As pessoas ricas entendem que não é possível ter todas as informações de antemão. É uma loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. Você deve ir caminhando e aí as coisas vão sendo resolvidas. É mais ou menos como se você estivesse na escuridão e tivesse apenas uma lanterna. A lanterna não vai iluminar todo o caminho. Você precisa ir caminhando e passo a passo você vai ver para qual direção você deve seguir. Não é possível prever toda a rota. Comece a caminhar com as informações que você possui hoje e você vai descobrir quais ferramentas você precisa. Quando o momento certo chegar. Em geral as pessoas ricas focam no que elas querem. Enquanto as que tem uma mentalidade pobre focam no que não querem. Aquilo que você foca cresce. Como os ricos estão sempre focados nas oportunidades. Elas chovem na sua vida. Já as pessoas de mentalidade pobre estão sempre focando nos obstáculos. Então eles também se multiplicam. Eu não estou aqui dizendo para você não tomar cuidado com os problemas. Não é isso. Resolva os problemas. Mas mantenha os olhos voltados para as suas metas. Quando surgirem as dificuldades. Supere cada uma delas. E depois recupere o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Se você chegou até aqui. Escreva nos comentários. Eu me comprometo a ficar rico. Eu me comprometo a ficar rico. Lá no treinamento Mestres do Universo. Você vai conseguir entender através da lei da vibração. Por que você já tentou de tudo. Mas não consegue sair do lugar. Tudo fundamentado pelos mais avançados estudos. Sobre frequência vibracional e reprogramação mental. Esse é o treinamento que vai te fazer despertar. Para um novo mundo e acessar a sua melhor versão. O seu eu do futuro. Corre para o link que está na descrição desse vídeo. E comece logo a sua jornada de transformação. Esse poderoso conjunto de técnicas vai te ajudar a enfrentar desafios. Desenvolver a sua confiança. Ter mais habilidades. E abrir caminho para uma vida de sucesso em todas as áreas da sua vida. Esse treinamento foi feito com muita dedicação. Colocando tudo em um único lugar. Para te guiar rumo ao sucesso que você merece. Não deixe que o desânimo do dia a dia apague o brilho do seu sonho. Ele é possível. E a todo momento ele está a caminho. Você não pode passar pela vida sem se sentir feliz. A alegria é o estado puro de consciência do Criador. Para cocriar os seus sonhos você precisa vibrar nesse sentimento. Decida hoje como você quer viver. Se é na frequência da alegria. Expandindo a sua consciência. Ou na frequência dos problemas que você está passando no momento. Quem decide o que é melhor para a sua vida é você. Mas eu quero te mostrar o caminho facilitador. Para que você não seja mais influenciado pelas circunstâncias externas que acontecem. Então seja muito feliz para cocriar tudo o que você deseja. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente. Despertando todo o poder que já existe dentro de você. O seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você tem sete dias para testar. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para você não aproveitar. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos. De forma totalmente gratuita. Então realmente não tem desculpa para você não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist. Uma lista de vídeos grátis aqui do canal. Para desbloquear a sua vida. Usando a lei da atração. Até. Até. Até.